Música Bom dia, bom dia Oi, tá brincando com seu carrinho? E acabamos de tomar café da manhã Eu já vim aqui pra trocar o Miguel Que daqui a pouco a gente vai na casa da vovó Blum! Mostra que você tá um lindo O duro de vender roupinha infantil É que a gente quer pegar tudo A gente acha tudo lindo E a gente quer pegar tudo pra ele Vem aqui mostrar seu body, que lindo A gente tá com novidade na lojinha E pra quem não conhece a lojinha virtual É só entrar no Instagram ou no Facebook É BabyTubeStory Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Agora ele achou onde tá os carrinhos Ele tá pegando todos ali, ó Olha só que lindo esse bodyzinho Vem aqui, meu amor É polo, music e tem um bichinho com fone de ouvido Né, Miguel? Mamãe ainda tem que se trocar Mamãe tá de pijama E tem que arrumar a sua cama também Vamos ajudar a mamãe a arrumar a sua cama? Tem que tirar a coberta, dobrar Você vai arrumar a sua cama? Vai? Desistiu de arrumar? Na mamãe? Dei uma leve arrumadinha aqui no quarto do Miguel Mas é difícil arrumar com ele brincando pra lá e pra cá Né, Miguel? É? A mamãe arruma ou você bagunça? Olha só, acabei de arrumar aquele cantinho ali Ele já foi lá, ó O Tucano Tucano barulhento E aí vocês me perguntam em relação ao frio Eu tô colocando esse aquecedor aqui, ó Eu deixo em cima da cômoda E aí eu deixo tudo fechadinho A janela, a porta E aí fica bem quentinho aqui dentro E a porta eu deixo fechadinho Só encostadinho Porque o Miguel, quando ele acorda Ele vai e abre com o dedinho assim O que que é esse daí? O tamanduá É o tamanduá A quente, Miguel Minha pretinha Ó, Guel, o pescoço da quendinha Ó Barrigudinha Barrigudinha Conta a história pra quendinha, Guel A cegonha Foi levar uma carta pro Tucano Viu, Candy? Tá ouvindo? É o bico do Tucano É bem grandão É bem grandão Uhum É bem grandão É o bico do Tucano É o bico do Tucano Nossa O olho O olho Agora você quer ler a Bíblia? O porquinho O cavalinho Puta copa, puta copa, puta copa, puta copa Pega a escova Vou colocar a sua pasta Pode colar Pronto, vamos enxaguar a boca Faz assim, ó Hum, gosto Isso Prontinho Terminamos Enxugar a boca Vamos guardar a escova agora? Dei Yeah Ele nunca quer devolver a escova, né? Você nunca quer devolver a escova Sempre fica com essa escova na boca Depois que escova os dentes Né? Escovou tudinho? A mamãe vai se trocar pra gente ir na vovó, tá bom? Tá bom Você é uma linda demais Tá bom? Uma pedrinha Um castelinho de pedras você vai fazer Olha o tamanho dessa Vamos dar tchau pra vovó, pra gente ir pra casa? Vamos Caminhão Outro caminhão O carro Carro O que que é isso aí na sua mão? O que é isso? A bola A bola? É A bola O que que você tá fazendo? A bola Colocando o chinelo da mamãe? Coloca Um E o outro agora? Opa Dois Aí Agora anda Anda Caiu E olha só o que a gente foi buscar hoje O álbum de um aninho do Miguel E olha só que lindo que ficou Dinossauro Olha a tia Olha a tia Que lindo A vovó É o Miguel Mamãe Quem é? O Miguel cantando parabéns O bolo Passou demais O primo Você viu o primo aqui? O bolo Ó Fran O Emmanuel Olha o primo aqui de novo O bolo O bolo Aí também é o bolo O bolo Olha você brincando aqui com seus amiguinhos É Seus amiguinhos Bolo 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 também É Bolo A vovó Caminhão É o caminhão Isso mesmo Pode ser em você É Música Tá escorregando? Tá escorregando? Tá escorregando? Tchau, tchau.